Escolher o que, quando e onde assistir, não é demais. Ainda mais quando cabe tudo na palma da mão. Com o app Claro TV+, é assim. A diversão da telona vai pra telinha. No aplicativo, você encontra mais de 100 canais ao vivo do seu pacote de TV e mais de 50 mil conteúdos pra todo mundo. Todas as histórias, personagens, ação e emoção que você adora num único lugar. Quando e onde estiver. Olha como é fácil. É só baixar o app no celular ou no tablet. Nas principais Smart TVs, basta procurar o app Claro TV+, direto na loja do aparelho e aproveitar todo o conteúdo contratado do seu pacote de TV, incluindo o Claro Vídeo. O app também está disponível no Fire TV Stick da Amazon. Mas se preferir, acesse clarotvmais.com.br no seu computador. E pra facilitar a vida, todos os acessos são com o mesmo login e senha do Minha Claro. Tem opção pra todo gosto. Filme ou jogo? Série, corrida ou reality show? Você não precisa escolher só uma. Acompanhe duas telas ao mesmo tempo e aproveite a experiência ao quadrado. E você que é cliente Banda Larga ou Claro Móvel, também pode curtir o app Claro TV+, e ver tudo do Claro Vídeo na faixa. Isso mesmo, sem pagar nada. Tenha mobilidade e liberdade de escolha com o app Claro TV+. O melhor da TV e do streaming num único lugar e com você.